Aqui vem o Boom Shakalaka! 42 pontos, 15 rebotes, enfim, ele fez uma das maiores atuações da história da NBA, e o vídeo de hoje é sobre outra atuação histórica, só que nesse caso é sobre a melhor estreia de um jogador na história da NBA, e vocês podem argumentar que o Will Chamberlain fez 43 pontos, 28 rebotes na estreia dele, vocês podem argumentar que o Oscar Robertson fez um triple-double na estreia dele, mas eu fico o pé que, dadas as circunstâncias, a maior estreia da história da NBA é de Michael Carter Williams. Deixa eu dar um pouco de contexto nessa história toda, o Michael Carter Williams foi draftado em 2013, ele foi a décima primeira escolha, não que essa geração do draft de 2013 tenha sido a melhor das gerações, vou colocar aqui na tela pra vocês verem os 10 primeiros colocados, nenhum deles é uma grande estrela da liga, mas por que eu disse que foi a melhor estreia dadas as circunstâncias? O Philadelphia 76ers, time que draftou o Carter Williams, tinha acabado a temporada anterior com 34 vitórias e 48 derrotas, o time tinha ficado de fora dos playoffs, e sabe contra quem ia ser o primeiro jogo na temporada seguinte, a temporada do jogo de estreia de Michael Carter Williams? O adversário seria o Miami Heat, o atual bicampeão da NBA, do trio LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Por isso, lhes pergunto, quais eram as chances do décimo primeiro colocado no draft fazer uma super mega ultra estreia na NBA contra o atual melhor time e atual bicampeão da liga? Pois nessas circunstâncias, Michael Carter Williams acabou o jogo com 22 pontos, 7 rebotes, 12 assistências e incríveis 9 roubadas de bola, além de, obviamente, a vitória do jogo, isso convertendo os lances livres decisivos bem no final do jogo. Tá bom ou quer mais? Sabe quantas outras vezes na história da NBA algum jogador conseguiu esses números? 22, 7, 12, 9? Apenas outras duas vezes, e isso eu tô incluindo todos os jogos possíveis da história da NBA e todos os jogadores possíveis que já jogaram pela NBA. O Michael Carter Williams conseguiu esses números que só outros dois jogadores conseguiram na sua estreia na NBA. Isso mostra o quão absurdamente espetacular e fora do padrão foi essa estreia do Michael Carter Williams. E só mais um detalhe, ele conseguiu todos esses números cometendo apenas um erro, um turnover, e cometendo apenas uma falta. Vale pra registro também as outras duas vezes que os jogadores conseguiram esses números. Uma foi do Rick Green, jogador do Utah Jazz, em 82, ele conseguiu 26, 7, 12 assistências e 9 roubadas. E a outra foi o Johnny Moore, do Spurs, em 85, ele conseguiu 26 pontos, 11, 13 e 9 roubadas de bola. É uma pena que o Michael Carter Williams não tenha conseguido manter a carreira dele nesse altíssimo nível do primeiro jogo dele. Depois de algumas temporadas pelo Sixers, ele foi trocado em 2015 para o Milwaukee Butts. Nessa temporada que acabou de acabar, 2016, 2017, ele jogou pelo Chicago Bulls, e ele estava no meio de um rodízio que envolvia cinco armadores, além dele, o Rajon Rondo, o Jerrion Grant, o Isaiah Cannon e o Cameron Payne. Ou seja, ele acabou jogando até menos minutos do que ele estava acostumado a jogar. As médias dele nessa temporada foram de 6,6 pontos, 3,4 rebotes e apenas 2,5 em assistências. Em comparação à primeira temporada dele pelo Sixers, onde ele teve 16,7 pontos, 6,2 rebotes e 6,3 assistências, inclusive sendo eleito o Rookie of the Year, ele realmente decaiu bastante com o Michael Carter Williams. A pergunta que fica é, Michael Carter Williams, ele vai conseguir retomar essa forma do primeiro, do segundo, do terceiro ano dele na liga? Ou ele vai acabar sendo mais um daqueles jogadores que começam com uma grande promessa? Parece que eles vão virar um Jason Kidd, que nem o Magic Johnson falou, que o Philadelphia 76ers tinha um novo Jason Kidd no Michael Carter Williams? Ou será que ele vai simplesmente acabar decaindo e sumindo dos holofotes da NBA? A gente torce que não, a gente torce para o Carter Williams voltar da grande forma, pois ele é um jogador talentosíssimo e eu acho que ele tem muito gás para dar certo na NBA ainda. Por fim, história contada, agora daqui até o final do vídeo, eu vou colocar todos os lances dessa partida, todos os pontos, todos os rebotes, todas as assistências e todas as roubadas de bola do Michael Carter Williams. Eu já fiz isso em outros dois vídeos, no vídeo do único triple-double brasileiro que eu citei aqui no início, e eu também fiz isso no vídeo do quadruple-double do Hakim Olajuwon, eu consegui o jogo inteiro dele contra o Milwaukee Bucks lá em 1990, e no final do vídeo, vou colocar o link aqui em cima também, eu coloquei todos os lances, todas as estatísticas do Olajuwon na partida. Então, fiquem agora com tudo que o Michael Carter Williams fez na sua estreia na NBA, uma partida histórica para mim, simplesmente a melhor estreia da história da NBA. Feito, muito obrigado mais uma vez quem está me acompanhando, eu acabei de ver que eu cheguei a 2 mil inscritos, na verdade, 2001, quando eu acabei de olhar. Fiquem com os lances do jogo, valeu, um grande abraço e até a próxima. E esse 2013-14 NBA season é oficial de lá de LeBron James com a tradicional snap, que long snap de Mario Chalmers em Miami. Michael Carter Williams, after the ball was tipped, romping down the floor and slamming for his first NBA bucket. Ray Allen checked in, those guys do an excellent job of spacing the floor and turning up the tempo of the game. They did it last night against Chicago. This will be the time to jump on the Heat while they're still down-step slugs in that plane ride. Oh, by the way, the Heat got off to a slow start last night before they beat Chicago and here, Michael Carter Williams emerges. That is the understatement of the season. Pause. Wow. I'm guessing one of the two-thirds of the big three but they can't stop turning the ball over. James nearly picked it off. Roten, that is for a three. Tony Roten. They get points in a heart. Absolutely, that's how they get back into the game with their defense. Boy, the Sixers' defense has been marvelous here. Turner dropping down the floor. Carter Williams going for the steal. Rashard Lewis again. Michael Carter Williams a point guard but remember he's 6'6". James able to get in there and bang on the boards with Chris Bosh and come away with it. Their bench a wonderful job here in the second to bring that back as Bosh misses inside and running the floor and throwing down to the basket before the Heat defense is set the better off they'll be. Michael Carter Williams a career high for him in a season a second bucket and now 7 straight for Miami and it's back to 6 as Thad Young glides in and gets another bucket. Roger Mason Jr. is back he started this game for Dwayne Wade who is taking the night off for cautionary reasons said he's proud to wear number 3 because AI wore number 3 his first preseason game and regular season game. I try so hard to not be emotional about stuff like this but when it's dudes like that and dudes that I you know in grand fashion as the Heat left some of their legs in the locker room starting this third quarter. James Anderson Evan Turner Spencer Hawes Thaddeus Young up front his 6th assist sometimes when you have open threes you have defensive breakdowns but the Sixers have to tilt their defense to LeBron James and it's going to leave guys open. At 11 total they're 50% from beyond 11 of 22 Tony Roach has come in for the first time Michael Parker Williams not lacking for any confidence the young man a smashing debut tonight Bosch and James with 40 and the Heat's 73 Bosch with 10 of his points in the quarter as Spencer Hawes floats in 2 at the other end exactly halfway through minus a few pounds it's been documented how good a shape these guys came into as Michael Carter Williams takes the ball away from the King his 7th steal of the game that's a 3 on the way from James Anderson and down it goes from Anderson and it didn't matter who he brought in Spolster was coaching them in their system and they played well Darius Morris Tony Roden out Michael Carter Williams back James Anderson joining him in the backcourt Carter Williams is 8th steal defense but it's hard to tell if they're in a push and bump back or a push and pull rotation red hot from the 3 point line that makes the Heat so tough pick your point good defense by Thaddeus Young on LeBron James Hawes for 3 yes loose ball 6 is at the goal in front Carter Williams for Hawes yes Michael Carter Williams NBA debut a buck 50 to play inside a gorgeous look an unfinished business there indeed all hands are on deck LeBron James he took it away here's Turner gliding in missed it Sixers clinging to a 1 point lead James for the lead against Hawes forced it up rebound taken by Michael Carter Williams it was a man's rebound and we have a foul and what did they do for Michael Carter Williams simply amazing he had 9 steals an NBA record for a player in his debut and let me lay on some more numbers 22 points 12 assists 7 rebounds and only 1 turnover that came in the 3rd quarter we have what and we are make sure and know will we